Ele também teve outra ideia hoje, que foi ele falou ali com os malucos na porta do palácio, como sempre. E até tocou no feijão, Bob Fruir, tocou no feijão. Ele chegou a falar de feijão. Aí eles dizem, ah, ficam falando aí feijão, não sei o que, tá, 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 não. Um negócio, o Vólio Beni. Que feijão? Negócio comprar fuzil. Aí sim, fuzil para o povo. Porque o povo armado não será escravizado. É, isso. Um povo armado, sem feijão, sem arroz, usa o fuzil, acho, para pegar feijão e arroz. Solta o vídeo. Tudo que eu pude fazer para o decreto e portaria, né, de ministro, eu fiz. Você, o CAC, está podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil, 762. Parabéns, senhor. Tem que comprar. Tem que comprar todo mundo comprar fuzil, pô. É. O povo armado jamais será escravizado. Eu sei que o CAC, mas tem um idiota. Ah, quem comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Que pensamento sofisticado. Que pensamento sofisticado. E ainda pôndo ao feijão. Pssiu. Ei. Aqui. Aqui. Um particular. Um particular. Crôs e Nimi. Um particular. Ilustríssimo senhor comandante do exército. Ilustríssimo senhor comandante da marinha. Ilustríssimo senhor comandante da aeronáutica. Sobretudo este, o Batista. Quando foi que o Brasil teve no poder um presidente que estimulava a luta armada? Ou que estimulasse a luta armada? Quando? Obviamente, nem o João Goulart que vocês derrubaram. Vocês, eu digo como instância militar. Hoje nós temos um presidente que incentiva a luta armada. Que quando ele diz povo armado, jamais será escravizado, ele está partindo do princípio de que haverá a luta armada.